O dia 8 de novembro está chegando e a partir dessa data só vai conseguir assistir a programação da TV aberta quem tiver feito a mudança do sinal analógico para o digital. Aparelhos antigos ou sem TV por assinatura precisam de um kit com antena e conversor para receber o novo sinal. A caravana digital chegou ao Taquariu levando técnicos para ajudar os moradores na instalação dos equipamentos para receber o sinal digital. Muitas das famílias retiram os kits conversores e às vezes tem dificuldade para a instalação. Então a gente tem percorrido vários bairros das 39 cidades e em Belo Horizonte especialmente hoje a gente está aqui no Taquariu fazendo essa ação com as famílias auxiliando a sintonizar o seu canal, a instalar o seu conversor para elas entrarem nessa nova era do digital. No dia 8 de novembro o sinal analógico de TV será desligado em Belo Horizonte e em outras 38 cidades do estado. Com o apoio dos técnicos na instalação tudo fica mais fácil. Melhorou bastante, ontem não apareceu nenhum canal, do jeito que está aí eu passo para as outras agora. Quem participa dos programas sociais pode receber de graça o kit contendo conversor, antena, cabos e conectores. No centro da capital hoje tinha gente na fila para pegar o kit. O seu Antônio estava ansioso, chegou cedo e foi o primeiro da fila. Eu vim buscar para poder reforçar a televisão, senão eu vou perder o jogo da Globo. Depois do agendamento as pessoas podem retirar o kit em 60 postos, inclusive algumas agências dos correios. No dia marcado os documentos são conferidos e em seguida é só pegar os equipamentos. Aqui tem os cabos e antena, convençor, agora o sinal de qualidade, vai melhorar o sinal, vai ser melhor. Todas as informações sobre o que fazer para não ficar sem a programação de TV aberta estão no site globominas.com.